Tic tac, tic tac, o relógio vai andar Aprendendo as horas, vamos nos divertir já Tic tac, tic tac, a hora é de estudar Com os amigos juntos, vamos aprender a contar Uh, 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 uh Meio dia chegou, é hora de almoçar Vale arroz e feijão pra gente se alimentar Uma e duas horas, é tempo de jogar Brincar com os amigos até o sol se pôr no mar Tic tac, tic tac, o relógio vai andar Aprendendo as horas, vamos nos divertir já Tic tac, tic tac, a hora é de estudar Com os amigos juntos, vamos aprender a contar Uh, 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 uh Tic tac, tic tac, tic tac, o relógio vai andar Aprendendo as horas, vamos nos divertir já Tic tac, tic tac, a hora é de estudar Com os amigos juntos, vamos aprender a contar Meio dia chegou, é hora de almoçar Dá-lhe arroz e feijão pra gente se alimentar Uma e duas horas, uma e duas horas, é tempo de jogar Brincar com os amigos até o sol se pôr no mar Tic tac, tic tac, o relógio vai andar Aprendendo as horas, vamos nos divertir já Tic tac, tic tac, a hora é de estudar Com os amigos juntos, vamos aprender a contar Cinco horas da tarde, é hora do lanche Um biscoito gostoso e um suquinho de laranja Quando o relógio bate sete horas A família se reúne pra jantar Tic tac, tic tac, o relógio vai andar Aprendendo as horas, vamos nos divertir já Tic tac, tic tac, a hora é de estudar Com os amigos juntos, vamos aprender a contar Atenção, atenção, que longe de feliz Que horas é? É uma hora, uma web, uma hora Uma hora, uma hora São duas horas, são duas horas São duas horas, duas horas Duas horas, duas horas Que horas são? São três horas São três horas, três horas Três horas, três horas Que horas são? São quatro horas São quatro horas, quatro horas Quatro horas, quatro horas Que horas são? São cinco horas São seis horas São sete horas Que horas são? São oito horas Oito horas Oito horas Que horas são? São nove horas Nove horas Nove horas Que horas são? São dez horas Dez horas Que horas são? São onze horas Onze horas Onze horas Que horas são? São doze horas Doze horas Doze horas Doze horas